A imaginação é de transformação Você vale aquilo que tu tem Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Mas eu vim de baixo, ser exatamente o meu lugar Nós não mede esforço e nem mede consequência Nós ostenta mesmo, nós não vivem de aparência Mil cilindrada de potência, mete febre O meu vício engana, já virou bola de neve Carro liga leve, é tão gostoso de se conduzir Eu persigo o sonho, carriqueza, vi me perseguir Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade, eu quero endorrar Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade, eu quero endorrar Que muitos matam, muitos morrem Tudo por causa de grana Cada um tá no seu corre pra fortalecer Quem ama final de semana, vai pra balada Dá uma relaxada que a gente merece Principalmente a gente que vive no epicentro do estresse E se o dinheiro não cobrir, nossa farra desse dia Meu cordão de ouro, vai ficar de garantia Depois da balada, vou pra nova história E arrastar mais toque pra minha mansão Com a fial, dou um rola no shopping Depois almoço, dá fogo no chão Boa fragança, boa impressão Contentação é questão de poder A correria traz a condição A condição proporciona um lazer Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade, eu quero endorrar Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade, eu quero endorrar Você faz aquilo que tu tem Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com Obrigado.